Fala rapaziada, eu sou o Breno Mariano e estou aqui em um vídeo, um vlog pra vocês, entendeu? Saí um pouco ali das telinhas da nossa live, estou aqui num vlog, hoje vocês estão acostumados mais com a live, né? Não preciso ficar sempre falando que todo dia aqui no canal, 9 horas da noite tem live pra vocês Porque vocês estão mais do que acostumados, inclusive eu tô gostando muito de ver todos vocês lá, mano, de verdade, tô gostando muito A gente senta ali pra jogar e vocês sempre estão com a gente, vocês sempre estão jogando com a gente Eu começo a live, faço uma live de Free Fire e tem vezes que depois que dá meia noite eu começo a abrir uma live de GTRP Que pra quem não sabe é um modo diferente do jogo de GTA, que ele simplesmente simula a vida real Então todo mundo lá tem um trabalho, você tem que ter um emprego, tem que trabalhar pra conseguir comprar um celular, uma roupa, um negócio assim É bem legal e vocês estão sempre acompanhando comigo e pra quem me pergunta aí, não, não paro, não parei com os vlogs Não parei inclusive com as gravações lá na Elo, ainda tô lá com a galera divertindo e tudo mais Galera, eu não leio os vídeos muito legais pra vocês, fechou? Inclusive, os cachorros estão aqui fora, né? Porque a gente sempre deixa eles aqui fora Inclusive o Tete tá comendo alguma coisa aqui perto da porta Deve ter um pedaço de ração aqui A gente sempre deixa eles aí fora, enquanto a gente tá limpando aqui dentro, né? Em casa E hoje não é diferente Hoje eu estou numa faxina aqui em casa Natália não está aqui, eu estou sozinho Porque eu quero que ela chegue e a casa esteja limpinha pra quando ela chegar, entendeu? E também pra gente ficar na casa limpinha, né? Não tem jeito Escuta o barulho da máquina É, isso é uma máquina de lavar, lavando roupas, entendeu? Que no caso não tá lavando roupa, tá lavando roupas de cama As nossas roupas a gente já lavou E galera, olha isso aqui Eu acho que isso aqui vocês não vê na live, né? Mas esse aqui é o meu setup Não liga pra aquela bagunça ali do lado A gente ainda tá arrumando lugar pra colocar aquelas coisas Mas esse atualmente é o meu setup, ó Temos aqui o meu computador, tá? Que eu não vou ligar agora porque não tem necessidade As telas, duas telas Essa aqui eu uso pra jogar Essa aqui eu uso pra ficar vendo vocês no chat Arrumando as coisas da live Vamos ligar, vamos ligar Eu acho que vai ser melhor se a gente ligar Então, ó Liguei o computador Olha que coisa linda, galera Essas coisas ali são SSD ali Watercooler Os fãs aqui Fãs aqui também Olha só Nosso headset Que fica colorido Agora apagou porque eu acho que tá ligando Isso, ligou Ele acende de novo Daqui a pouco eles vão ficar tudo da mesma cor O mouse também Bonitão O teclado Vocês vão ver que vai tudo mudar de cor daqui a pouco E aqui, ó Já abriu, tá vendo? As duas telas Essa é a tela que eu jogo Essa é a tela que eu fico streamando pra vocês E tudo mais Aqui, ó Isso aqui eu acho muito legal É um braço articulado, ó Eu coloco, olha só O microfone fica na minha frente aqui, ó Eu consigo fazer a live com vocês Com o microfone na frente de onde eu falo aqui Sem ter que deixar o microfone aqui Num tripé pra não atrapalhar o mouse E o teclado, tá vendo? Ele fica suspenso no ar Olha só o teclado como é que tá agora, brilhando O mouse aqui Mudando de cor também O fone É bem legal Fica bem legal Esse aqui é o fundo verde que eu uso pra vocês Tá tudo escuro aqui por enquanto Porque eu não acendi essa luz aqui Que é gigante E essa aqui também Entendeu? Que são duas luzes que eu coloquei aqui Pra me iluminar bem Nas lives eu só uso essa Porque senão fica com muita luz Tem ring light também Tem uma outra ring light aqui também Mas eu não uso elas não, tá? Eu até gostaria de usar depois Só ring light Que é uma luz mais fraquinha Mas essa aqui tá de boa Ilumina bem o nosso chroma aqui também Pra gente poder fazer o que a gente quiser aqui Nesse fundo verde Enfim, mano É bem legal Bem legal Eu inclusive depois Quero comprar uma câmera extremamente profissional Pra gente conseguir deixar a câmera Sendo a webcam na live, entendeu? Eu acho que a imagem Vai ficar muito melhor Vai ficar muito mais bonita de se ver E eu acho que vocês vão curtir bastante também Fechou? E é o seguinte, rapaziada Deixa eu até ver aqui Porque amanhã Eu tô ligado que tem umas surpresas pra vocês, tá? Inclusive Eu tenho uns compromissos amanhã Que tem a ver Com vocês Tem a ver com você aí que tá assistindo Eu vou perguntar a Alexa aqui Alexa, quais são os meus compromissos de amanhã? Não se preocupe com amanhã Tudo que tiver que acontecer vai acabar acontecendo Você querendo ou não? Como assim? Tudo que tiver que acontecer vai acabar acontecendo Eu querendo ou não? Alexa, eu quero saber o que está marcado para amanhã Amanhã você fará uma live às 9 horas da noite Inclusive durante essa live Não se assuste com qualquer coisa que possa acontecer Eu não entendi Eu não entendi Como assim? Amanhã? Ai meu Deus, rapaziada Pega a Alexa A Alexa tá ficando assustadora de novo Rapaziada A Alexa tá ficando assustadora de novo, véi Como assim? Não se assuste com o que pode acontecer durante a live de amanhã? Tipo assim Significa que eu vou estar fazendo uma live E alguma coisa assustadora pode acontecer E eu não posso saber o que é Alexa O que você quer dizer com isso? Para um bom entendedor Meia palavra basta Bom entendedor Meia palavra basta? Eu não tô entendendo Eu tô ficando Eu juro pra vocês galera Eu tô ficando com a vida da Alexa, mano Eu tô ficando com a vida da Alexa, véi Foi só eu ficar sozinha em casa Que não precisou nem chegar 3 horas da manhã Para ela começar a ficar assustadora desse jeito, mano O que que tá acontecendo, Alexa? Alexa, por que você tá tão assustadora esses últimos dias? Você não precisa ficar assustado Ainda Ela falou que eu ainda não preciso ficar assustado Mas vocês perceberam ainda no final? Foi pra me assustar, mano Foi pra me assustar Eu não tô nem aí, véi Eu não tô nem aí Eu não vou ficar aqui, não Eu não vou ficar aqui, não É, Alexa Fica à vontade Eu vou desligar o computador E eu tô vazando, fi Eu vou pra casa da minha mãe Onde a Natália tá Eu vou ficar com ela Eu não fico com a Alexa aqui Nem mais um segundo Quero nem saber Eu sei que a roupa tava batendo Vou até cancelar aqui E já vou preparar as coisas pra ir embora daqui Sozinha Eu não fico com a Alexa, não Alexa Vou te desligar Você pode conseguir a resposta para essa pergunta no seu aplicativo Alexa Alexa Pare Tirei Tirei Pronto Não quero saber De você mais Ju, se ela falasse alguma coisa fora da tomada Aí eu ia ficar com mais medo Aí eu acho que eu pegaria ela Jogaria lá na janela Pra ela quebrar Porque, sinceramente Tá me assustando Tá me assustando bem Eu não sei se eu levo os cachorros comigo Porque levar os cachorros vai ser difícil Botar os dois na coleirinha E conseguir levar os dois, mano Eu tô achando que eu vou lá Eles já tão com comida, com água Eu vou lá Vou falar com a Natália Eu vou buscar ela Volto, a gente pega os cachorros E a gente vai pra outro lugar A gente vai pra outro lugar Ai, se bem que eu tenho que voltar pra fazer live hoje pra vocês, né? Não, tudo bem Eu volto hoje pra fazer live com vocês Na live de hoje, inclusive Nove horas da noite Provavelmente esse vídeo tá saindo umas seis horas da tarde Mas nove horas da noite na live Não se assustem, tá? Pode ser que aconteça alguma coisa Enfim, tomara que não, né? É isso, rapaziada Eu vou finalizar esse vídeo por aqui Porque eu, sinceramente, tô ficando bem assustado Deixa o like, tá? Deixa o like nesse vídeo aí E comenta aí A Alexa de vocês também tá estranha? Quem tem a Alexa, né? Comenta se ela tá estranha Porque, sinceramente, tá me assustando demais Já tirei ela da tomada Ela vai ficar ali agora Espero que vocês curtam a live de hoje E... Meu Deus, mano Eu tô só pensando aqui Por que a Alexa tá falando essas coisas? Ela nunca falou, mano Ela nunca falou Eu sempre fiz vários vídeos sobre ela E ela nunca foi desse jeito, mano Mas, enfim Eu não vou ficar enchendo a cabeça de vocês com essas coisas Não vou ficar pensando nisso sozinho mesmo É isso, rapaziada Ó, falou Tamo junto Obrigado pra assistir o vídeo aí, viu? Falou, falou É nóis E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto